Pesada é a cruz. A dor maior sempre é a dor que a pessoa sente. A dor do momento. Quando é física, o analgésico resolve. Mas quando a dor é na alma, o refúgio fica mais difícil. Em semelhantes situações, o que se procura, na verdade, é alguma explicação, algum sentido, que pudesse suavizar a torturante angústia. Por mais generosa que seja a solidariedade que vem dos amigos, a pessoa sempre se descobre só. Quando a dor é interior. Na cruz, a solidão. E na solidão, a dor costuma ficar ainda mais amedrontadora, pois revela a extensão da vulnerabilidade de cada pessoa. E não há nada mais pavoroso do que sentir-se impotente diante de uma grave ameaça. Na dor da alma, nem nas lágrimas resolvem. Em busca de alívio ou de sentido, recorre-se a rezas, recorre-se a promessas, recorre-se a novenas. Mas até Deus, nesses momentos, parece distante. Uma voz interior de origem desconhecida, provoca e aumenta a tortura. Deus não escuta você, porque a sua fé é fraca. Deus não escuta você, porque você é um grande pecador. Deus não escuta você, porque ele não se importa com você. Afinal, onde está Deus? Por que não me atende? Impossível entender a cruz, dissociando-a de Jesus Cristo. Sem ele. E antes dele, a cruz representava uma das mais cruéis torturas imaginadas pela perversidade humana. Mas a partir de Jesus Cristo, este infame instrumento de tortura, deixou de ser sinal de morte. E passou a ser sinal de redenção. Foi difícil até para Jesus abraçar a cruz. Embora reconhecesse ser aquela a sua hora, não teve vergonha de pedir ao Pai que ele afastasse dele aquele cálice de dor. Soube, no entanto, superar o próprio medo, colocando-se inteiramente a serviço do Pai. Não a minha vontade, mas a sua, seja feita. A vontade última, ou se nós quisermos, a vontade primeira do Pai. Não era o sofrimento, mas a redenção da humanidade. Na cruz, Jesus carregou todas as dores da humanidade e a transformou. Numa ocasião de redenção. Ele deu o mais eloquente testemunho de como transformar um instrumento de morte num anúncio de redenção. Quem foge do sofrimento, invariavelmente, acaba por ele alcançado e derrubado. Por outro lado, quem com paciência, perspicácia e prontidão enfrenta o sofrimento, sairá vencedor. Quando livremente a abraçou, Jesus transformou a cruz em fonte de vida. Abraçar a cruz não significa, de modo algum, conformar-se com o sofrimento, nem resignar-se diante dele. Abraçar a cruz significa, sim, reconhecer-se maior que a dor. Transformar a dor numa fonte de salvação e de resgate para si e para os outros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.